Ai, me ajuda, cara. O que eu vou fazer agora? Pior de tudo, que a Gabi... Ela quer... Ela quer transformar a Dama das Quentinhas num filme. Jura? Que proposta interessante. Que interessante! Putaria pura! Não, também não é assim, né, Shviruba? É assim, sim. Tá? Mas eu duvido que algum otário se ofereça, entendeu? Eu duvido que ela consiga algum otário pra fazer esse filme. É... Então... Ela já conseguiu. Jura? Quem? Esse otário sou eu.